Se tem uma coisa que combina muito bem com aquele cafezinho que você toma no meio da tarde, é um pão de queijo. Essa delícia mineira é paixão nacional. E a casa que nós vamos conhecer agora trata muito bem o nosso querido pãozinho, que ganhou versões especiais e irresistíveis. Encontrar pão de queijo em São Paulo é uma tarefa fácil. Agora, encontrar pão de queijo que segue a receita mineira fica um pouco mais difícil. Só que o da Daniela segue direitinho, passo a passo, a receita mineira. O que tem de diferente nesse pão de queijo? A diferença é que ele é totalmente artesanal. Ele é feito como as avós, todo mundo fazia em casa, desde pequena a gente aprendeu. Ele é feito com polvilho artesanal, deixa ele mais cascudinho, polvilho azedo misturado com doce. E a gente usa o queijo da Serra da Canastra mesmo. Então deixa ele com sabor de queijo. Aqui em São Paulo tem muita gente que maltrata pão de queijo, né? Que faz uns negócios grandes, maçudo. E aqui você resgata então esse carinho pelo pão de queijo e a tradição dele mesmo. Isso mesmo. Gostei. Então você é a pessoa certa pra me ensinar a fazer pão de queijo, pode ser? Eu nunca fiz na vida. Bora lá. Não tenho a menor ideia. É fácil? É facinho. Facinho? Super fácil. Facinho, facinho? Facinho, facinho. Então vamos lá. Aqui está a estrela da nossa receita, o queijo da Canastra, da Serra da Canastra. Essa receita que você vai me ensinar hoje é de quem? Da minha mãe. Ah, que fofo. A gente tem polvilho, uma salmorinha que a gente faz pra sovar um pouco o pão de queijo. Tem lá no fogão já, esquentando o óleo e o leite, que a gente joga pra escaldar, um ovinho caipira. E por final a gente coloca o queijo. Vamos lá então. Posso colocar a mão na massa com você? Por favor. E essa honra. Preparada? Preparadíssima. Agora aquela parte... Olha, gente, ela não tem medo da gema não. Não tem nada. Eu só não cozinho por falta de oportunidade. Eu seria um talento na cozinha. Com certeza. E a Pamela... Já vou jogar pra você ir colocar na mão na massa. Ah, na verdade, nós não colocamos o queijo ainda. Não, o queijo é por último. O queijo é por último. Isso. Era só um pão sem queijo até agora então. Era só um pão sem queijo. Aqui está o nosso super pão de queijo. Que bonito isso, hein? Agora é só fazer as bolinhas. Só fazer as bolinhas. E assar? E assar. E comer. Além do nosso pãozinho de queijo quentinho, acabou de sair do forno, nós temos essa mesa toda linda aqui. Eu não vou embora hoje, não. Vou ficar aqui com você. Fica com a gente. Suas versões de pão de queijo. Me apresente o que temos aqui. Que maravilha é isso? O Polistano gosta muito dele com doce. Então a gente está vendendo bastante ele com doce de leite e com goiabada. Clássicos, né? Clássicos. Queixadinho. Bem gostoso. E essa aqui? É uma versão diferente, esses dois? Ah, esse é bem mineiro, né? Isso aí é um pernil desfiado que a gente faz há séculos. E a gente criou uma goiabadinha com pimenta dedo de moça. Ah, que delícia. Essa é uma refeiçãozinha, então. É uma refeição. Isso. E esse outro? É uma linguiça artesanal muito boa. E acompanha o limãozinho cravo para espremer na linguiçinha. Enquanto está na época de limãozinho cravo, né? Depois a gente vai criar uma outra coisa bem bacana. Eu amei. Adorei você, limãozinho cravo. É tudo fofinho, muito fofo. Estou me sentindo na casa da avó, sabe? Mesa gostosa, esse cantinho bom. Que clima maravilhoso, viu? Parabéns. Foi um prazer fazer meu primeiro pão de queijinho com você. Ah, o prazer foi meu. Agora eu vou comer, né? Eu só prosiei nessa vida e não comi nada até agora, poxa vida. Vamos lá ao meu primeiro pão de queijinho feito na vida. E aí